Bernardino, estou aqui. Bernardino, estás a penar. Não, português, mas agora que eu estou contente e que eu vim para ficar junto com a minha família. Bernardino, volta para onde vier. O quê? Volta para a cadeia outra vez? Bernardino, tu estás morto. Deixa a tua mulher, Bernardino. Ela pertence a este mundo. O quê? Você larga de falar da minha mulher, português. Não fala besteira, que eu te quebro a cara. Está escutando? Bernardino, espírito, são sombras. E sombras não quebram a cara de ninguém. Português, não faça eu ficar nervosa, português. Não doeu, irmão. Ah, não doeu? Que graça de Deus. Aí outro. Bernardino, abra as tuas asas e volta para o céu. Vai com esse charuto finido para lá, que eu vou quebrar a garrafa agora, português. Não me atormenta, português. Oh, cavalos do chumaré, cavalgar em busca desta alma penada e fazer com que ela encontre o caminho da luz. Português, vai procurar um doutor português, pelo amor de Deus. Você enlouqueceu, português. Bernardino. Não, português. Quem está com medo assim agora sou eu. Não, português. Volta, Bernardino. Volta para o céu.